Guardião, o que estou prestes a lhe dizer fica entre nós. Enquanto estivemos batalhando, um portal ancestral abriu em Mercúrio, e um exército de máquinas passadas e futuras se reúne. Eles pretendem remodelar o universo à imagem deles. Mas há alguém que deslumbrou esse futuro sombrio. Ele foi meu mentor. Osiris. O guardião mais notório da história da Vanguardra. No passado, suas perigosas ideias quase nos destruíram, e ele acabou banindo. Agora ele retornou. Mas será que se provará um aliado poderoso ou nos trará a morte? Você é a única coisa que eles não puderam prever. Vá até Mercúrio e encontre Osiris. O tempo não está do seu lado. Ainda não está do seu lado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho